O que você está usando? Eu vou ver se eu estou usando. Tem uma bala de G não? Olha, me acabou todo aqui. Só vem essa aqui com 28 a pressão não. Eu estou lá. Aqui, ó. Não tem uma bala que mexia aqui não. Ela é G, é? Olha, o Castelho vai estar bem na porta. Não, porque ela vamos. Ela não fez não. Ela não baixava na Fortaleza. Ou na... Só lá pra cima, não só lá pra cima. Essa tem que é... 3... 4... Não, tá bom. Direito. Vou ficar quietinho, vou ficar quietinho. Eu vou recolher de boa. De boa pra eu pegar. Vou pegar. Desligar, vou desligar. Desligar. Não vou ligar não. Só papel, mano. Só papel. Aqui, ó. Só tem a cartela na minha moto, ó. Não tenho dinheiro. Ó, não tenho. Tem que pegar. Você vai lá. Tá do celular aqui. Tá do celular aqui. Vai, tipo, tipo, tipo. Falo pra você a lágrima. Não vou pegar, vou pegar. Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Tem mais não. Tem mais não, tem mais não. Não tenho mais não. Não tem mais não. Fica aí. Fica aí. Abra, tá quer que a gente? Fica aí. Eu vou caçar no chão. Bora porra. Bora porra. Tchau.